Oi pessoal, tudo bem? Este daqui é o nosso último vídeo aqui do mês dos namorados em que eu estou falando sobre relacionamento. E se você é novo aqui no nosso canal, aproveita e assiste os três vídeos anteriores, porque esse daqui é o nosso vídeo final. Você pode já aproveitar também e acionar o sininho de notificação, inscrevendo-se no nosso canal e você vai receber todas as vezes que eu lançar um novo vídeo, uma notificação. Esse daqui é o canal Spirit Coaching. A gente está falando hoje sobre uma parte muito importante do espiritual, que são os relacionamentos afetivos. Hoje eu quero falar um pouquinho, começando a nossa história com mitologia, né? Porque as mitologias, as histórias, os contos de fada, eles trazem muitas verdades. Eles trazem as verdades do que é a base da existência humana, dos arquétipos, daquilo que está instintivo em nós, que não importa o que a gente julga politicamente correto ou incorreto, esta é a base. Então como é que são os contos de fada e as mitologias? Ele sempre tem uma princesa, de alguma maneira, né? Então a princesa está lá no alto da torre e aí vem o príncipe encantado e sobe a torre para resgatá-la. Ou ela está aprisionada por uma magia e ele tem que enfrentar um dragão, enfrentar uma bruxa para que aquela magia seja desfeita. Então, a heroína da nossa história não é quem faz. A heroína da nossa história é uma musa. A gente pode ver também nas histórias dos cavaleiros, do rei Arthur, por exemplo. As princesas ficavam lá nos castelos, bordando, né? Curtindo a sua vida de castelo, enquanto o cavaleiro a tinha como sua inspiração, como sua musa. E ele ia para as suas aventuras. Eu não estou dizendo que a nossa vida tem que ser esse tédio dentro do castelo. Mas eu estou falando de arquétipos, de algo que está, assim, muito primordial, muito básico na essência do ser humano, no aspecto feminino e masculino. Nessa minha busca de viagem que eu fiz, encontrando especialistas de relacionamentos, me colocaram uma dessas imagens, que é a imagem de uma sereia. Então, vamos pensar aí como é que é uma sereia. A sereia é aquele ser, meio mulher, meio peixe, né? E as águas aqui representam o mundo emocional, que ela se senta na sua pedra, muito bem sentadinha, e penteia os seus cabelos e fica ali, sendo bela, cantando. Enquanto o que acontece? Os homens são atraídos para essa imagem. Eles ficam encantados pela sereia. Porque ela simplesmente é. Ela está muito bem com ela mesma, que tem a ver com o primeiro vídeo que eu postei esse mês. E ela também, ela está relaxada e falando a linguagem do amor, através do canto da sua voz. Não é? Esse foi o segundo vídeo. E ela não está nem um pouco afim de conduzir barco nenhum, porque ela é meio peixe, afinal. Ela está ali na pedra dela, penteando seus cabelos e cantando. E os marinheiros, então, são atraídos para essa figura. Vou te contar aqui um episódio da minha viagem que foi muito engraçado. Eu tinha acabado de ouvir essa história da sereia, e a história também da linguagem, do amor e tudo mais. E pensei, nossa, mas como é que eu vou agir como uma sereia? Que estranho, né? Uma dica era apoiar, né? Então, se eu estou sentada na cadeira do restaurante ou num banco, a gente já se apoia. Igual uma sereia. E isso já traz um relaxamento, assim, do corpo, né? E um corpo relaxado é um corpo muito mais receptivo para alguém do que aquele corpo aqui, tenso e para frente. Então, igual uma sereia se apoia em algum lugar. E o que aconteceu comigo foi que eu ouvi isso numa semana, e na semana seguinte, eu recebi um convite para almoço de um homem muito interessante. e eu, ainda assim, né? Tinha acabado de passar por um rompimento e falei, cara, eu vou sair com alguém. Ah, mas tudo bem, né? É só um almoço. Tá, vamos ver o que eu consigo fazer. E eu fui para esse almoço num restaurante vegano no meio do deserto, numa cidade do deserto do Arizona. E por incrível que pareça, quando eu me sentei na mesa para almoçar, tinha ali um suporte onde estava pregadinho, assim, um cartão. E o que tinha nesse cartão? Uma sereia. O desenho de uma sereia. Então, eu me lembrei imediatamente, né? Da minha história da sereia e me apoiei na cadeira e relaxei o meu corpo. E fiquei em mim. E eu tive uma conversa, um almoço, assim, super agradável, usando a linguagem dos sentimentos. E foi muito bacana. E aí a gente vai ver depois as cenas do próximo capítulo. Não sei o que vai rolar. Mas só te contando aí o que aconteceu comigo. E eu já falei até em outro vídeo, né? Que o mundo e Deus te dão sinais, assim, do que você tem que fazer. E esse foi um sinal que eu recebi. Agora, voltando à historinha da sereia. Eu quero te convidar a viver um pouco esse aspecto de sereia. de duas maneiras. Você entendendo que quando você não é sereia e quando você, mulher, se coloca em cima do seu amor, sabe o que vai acontecer? Ele vai se afastar. Porque tudo no mundo, no nosso universo, é o universo das energias. Se você tem uma bola de energia aqui e uma bola de energia aqui, essa energia representa você. Essa energia representa o seu amor. E essa bola de energia faz esse movimento. Perceba qual é a tendência da outra bola é se afastar. A gente, mulher, tem a tendência a cobrir o nosso amor daquilo que a gente acha que é carinho, né? Então a gente cozinha pra ele e arruma uma almofada pra ele e leva um presentinho e pergunta 500 vezes no WhatsApp como é que você tá o que você tá fazendo. Porque a gente acha que isso é dar atenção. E normalmente o que acontece nos relacionamentos que eu vejo é isso aqui. Ele começa a se afastar e muitas vezes ele simplesmente desaparece. Como é que é a sereia? Ela é o contrário. Ela atrai muitos caras, muitos homens e eles se aproximam. Num dado momento ela vai escolher um. Quando ela escolher um ela permite esse toque. E é esse toque que a gente vai ficar esperta pra não fazer isso. é ficar segurando aqui apoiando as energias. É igual dançar. Pra você que já fez dança de salão você sabe que os corpos tem que se tocar né? Mas você jamais vai empurrar o seu parceiro de dança. E ele vai dar uma empurradinha em você pra te dizer pra onde é que você vai qual é o próximo passo. E você flui e você segue relacionamento é igual dança de salão. Eu tô fazendo agora que tô curtindo pra caramba por isso que eu tô te dando essa dica. Como é que é? É igual dança de salão. Se você quiser conduzir o seu cavaleiro o cavaleiro na hora da dança não vai dar certo. Ele é que tem que saber os passos e você flui igualzinho a sereia. Então voltando a sereia a sereia tá lá né? Com sua pedra curtindo a si mesma se sentindo o máximo se sentindo bela 20 marinheiros em volta dela. Ela vai escolher um. E como é que é essa escolha? Tem um iluminado que eu gosto muito que se chama Dom Miguel Ruiz. Ele escreveu sobre os quatro compromissos e sobre o quinto compromisso eu vou falar disso num outro vídeo logo logo daqui semana que vem. mas ele escreveu também um livro chamado A Maestria dos Relacionamentos. Na verdade eu não sei o título em português. The Mastery of Love Como se tornar o mestre dos relacionamentos. Ele fala uma coisa que eu gostei muito. Ele diz assim Se você gosta de cachorro né? Se você gosta do seu cachorrinho quando você chega em casa ele faz festa ele pula em você ele late ele abana o rabinho ele quer brincar não adianta você ter um gato porque o gato nunca vai latir pra você nem abanar o rabinho e nem fazer essa festa toda que o cachorrinho faz. O gato vai ficar lá na dele deitado no sofá no máximo ele se levanta se esfrega ali nas suas pernas esperando um carinho e depois ele vai ficar na dele. Né? E se você gosta de gatinho e esse jeito meio independente do gato não adianta você arrumar um cachorro que você vai se encher do cachorro né? Assim é nos relacionamentos também muitas são as pessoas que vão se sentir atraídas pelo seu aspecto de sereia de bem com a vida de bem com você mesma gostando de ser quem você é usando a linguagem do amor muitos vão vir mas você tem que escolher aquele que tem a ver com o que você quer numa pessoa pensando numa convivência de muito tempo e amar essa pessoa do jeito que ela é e se de repente ela não é aquilo que você quer numa pessoa não adianta tentar transformar o seu cachorro num gatinho ou vice-versa porque o seu cachorro nunca vai miar e o gatinho nunca vai latir não adianta não é possível mudar o outro só é possível mudar a você mesmo você pode se adaptar e começar a gostar de gatos se adaptar começar a gostar de cachorro mas não pode transformar um no outro então a última dica do mês de relacionamentos que eu aprendi na minha viagem de encontro comigo mesma não foi com ninguém é esteja bem com você seja essa sereia seja feliz cante a linguagem do amor e escolha o seu amor sabendo que você nunca vai conseguir mudá-lo ele é aquilo que ele é e escolha alguém que vai te aceitar e te querer por exatamente aquilo que você é a pessoa mais incrível e mais maravilhosa do mundo espero que você tenha tido um mês incrível cheio de amor a gente tem depois de amanhã um vídeo sobre os iluminados e se você quiser saber mais sobre o Dom Miguel Ruiz é semana que vem na outra quarta-feira te vejo lá e se você gostou aqui da nossa série e está curtindo o nosso conteúdo eu vou deixar aqui o meu e-mail você pode escrever para mim com perguntas que você tenha sobre relacionamento sobre outros assuntos na sua vida onde você acha que o coaching espiritual pode te ajudar a ter mais consciência de aspectos da sua vida pode escrever para mim e conheça também o nosso site spiritcoaching.com.br e lá no nosso site eu tenho um curso online o primeiro de muitos que virão chamado Ponto Zero e nesse curso você vai ter dentro da sua casa uma técnica onde você vai aplicar e poder fazer toda uma série de limpezas no campo emocional e mental e se tornar uma pessoa mais você que é o nosso objetivo aqui a gente também tem a nossa página no Facebook onde está aberto para a gente conversar e ficarmos mais próximos o nosso site e o nosso site